Eu sou Leandro Viana e esse ano chega aos cinemas o filme O Protetor 3, capítulo final, que vai encerrar a trilogia de Robert McCall, interpretado por Danzy Washington, um dos meus atores favoritos da vida. E nesse vídeo eu vou fazer um resumão aí do primeiro filme, lá de 2014, que tem um roteiro muito simples, que a gente já viu muitas vezes, onde o homem mais velho e experiente deixou pra trás um misterioso passado e agora vive uma vida tranquila. Só que algo acontece onde ele precisa deixar essa vida pacata e mostrar suas habilidades de um assassino profissional. Sim, muitos filmes têm essa sinopse, tem Busca Implacável do Liam Neeson, tem John Wick de Keanu Reeves aí, então O Protetor não vai assim revolucionar em nada. O diferencial aqui é que ele é violento e protagonizado por Danzy Washington. O diretor do filme é o Anthony Filca, que já trabalhou com um ator em dia de treinamento, mas o diretor também tem no currículo aí outros filmes, como por exemplo, O Atirador e Invasão à Casa Branca. E O Protetor é baseado em uma série de TV que foi exibida ali entre 1985 e 89, que basicamente tinha a mesma premissa, é um ex-agente secreto que se torna anjo da guarda de vítimas indefesas. Mas pessoal, agora sem enrolação, depois da vinheta vai ter o resumo completo de O Protetor. Em primeiro lugar, vocês sabiam que Russell Crowe, nosso gladiador, chegou a ser confirmado no papel principal? Eu não sei se seria uma boa escolha, eu não consigo imaginar o filme sem ser com o Danzy Washington. Mas enfim, O Protetor nos apresenta Robert McCall, que eu vou chamar carinhosamente às vezes de Bob. Um homem que mantém ali sempre a mesma rotina, acorda cedo na mesma hora, vive sozinho, trabalha tipo ali numa Leroy Merlin lá dos Estados Unidos, tem amigos no trabalho, se preocupa ainda assim em tentar ajudar eles. Tem até um colega de trabalho, o Ralph, que é um gordinho ali, que nas horas vagas o Robert está tentando ajudar ele para conseguir uma vaga de segurança nessa Leroy Merlin aí que ele trabalha. Então toda noite o Robert vai para a mesma lanchonete e escolhe sempre a mesma mesa, no mesmo horário. Talvez eu ache que ele sofra um pouquinho de toque ali, o transtorno obsessivo compulsivo, porque o Robert ele sempre arruma ali os talheres na mesma posição, o copo, o chá, até o livro que ele vai ler assim na sequência, sabe? Nesse lugar, nessa lanchonete, ele conhece a Terry, que é o nome de trabalho da menina ali, o verdadeiro é Alina, que é interpretada pela Chloe Gracie Moritz. Quem acompanha o Nerdiverso sabe que é a mesma atriz da série Periféricos da Prime Video, a gente fez análise de todos os episódios. Aliás, Prime Video vacilou aí que cancelou a série, mas em Um Protetor ela é Alina, que foi até originalmente escrito para ser uma atriz mais velha. Mas a Chloe, ela mandou tão bem nos testes, que o diretor modificou assim para esse papel ser de uma pessoa mais jovem e para mim ficou perfeito. Mas como eu dizia, o Robert lê livros nessa lanchonete, um deles é o clássico O Velho Mar, que conta a história de um pescador que depois de meses e meses sem pescar nada, vai para o alto mar sozinho para provar o seu valor, e lá ele vai enfrentar vários perigos do mar, tubarões, a própria angústia, e o livro vai explorar assim os limites da capacidade humana diante da natureza, onde todos os elementos estão em luta. E a Alina, que eu comentei antes ali, um dia puxa um assunto qualquer ali sobre o livro, e surge uma pequena amizade entre os dois. Eu só não comentei que a Alina, ela trabalha ali numa rede de prostituição comandada por gangster russos. A gente nota que a Alina é tratada assim com sensibilidade, que ela é totalmente incomodada com esse trabalho assim, mas no momento que tu entra nesse esquema aí com os russos, meus amigos, não existe uma saída. Em uma noite dessas, a Alina até entrega ali um CD para o Robert, com músicas que ela gravou cantando ali, porque ela tinha o sonho de se tornar uma grande cantora. E o filme continua, até que uma certa noite, a Alina não aparece na lanchonete, e o Robert sente falta assim da presença da garota. E daí Robert descobre que na noite anterior, a Alina, a Terry, sofreu uma surra brutal do cafetão russo, que fez ela ir para a UTI do hospital de tão grave que foi. No hospital, o Robert conhece a Mandy, que é uma prostituta que trabalha com os mesmos russos que a Alina, e ela diz que foi Slav que bateu na menina. Até falou que, em outro momento, esse Slav jogou ácido no rosto de uma garota para servir de exemplo assim que ninguém pode desobedecer os russos. E a partir daqui é que começa a ação do filme, porque esse é o motivo que vai fazer o Robert McCall sair de sua tranquila aposentadoria, e ele vai até o restaurante onde o Slav trabalha ali, e oferece 9.800 dólares pela liberdade da Alina. Todos os capangas dão risada, até porque o Denzi Washington está com 59 anos durante essas gravações, então é um vovozinho quase. O Slav chega a dizer que 9.800 dólares daria para liberar a Alina por um mês, que ela ainda era muito jovem e poderia trabalhar por anos e anos e anos aí. É Slav. Essa foi a escolha errada. E a partir daqui é muito bom, porque o Robert começa a analisar toda a situação ao seu redor, o que ele pode usar como arma, depois usa o cronômetro do relógio para avaliar o tempo que vai levar para eliminar essas ameaças também. E normalmente são segundos, pessoal. Aqui a gente tem a primeira grande luta do filme, que é sangrenta, onde o Robert faz um dos capangas, por exemplo, atirar na garganta do Slav, enfia um copo de tequila no olho de outro, e até pega um saca-rolha e esfaqueia um dos russos ali diversas vezes. E ele finaliza com um golpe no queixo ainda. E ele sai de lá sem deixar rastros e volta para a sua vida normal. E agora, pessoal, se chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho. Tudo isso para ajudar o Nerdiverso. Eu já quero fazer um convite especial para vocês para participarem do nosso clube de assinaturas aqui do Nerdiverso. Nós temos três níveis diferentes, aí vocês podem escolher à vontade, onde vocês, além de ajudar a manter a qualidade do nosso canal, vão poder participar de um grupo exclusivo com os integrantes, e claro, vão poder votar em enquetes, em assuntos para a gente fazer os próximos podcasts, além de vários sorteios mensais para participar de lives no Instagram, de itens exclusivos e também do nosso podcast do Nerdiverso. O nome de quem faz parte do clube sempre aparece aqui do ladinho, assim, ó, muito obrigado a vocês aí, tá, de coração. E eu vou deixar também os links na descrição desse vídeo para quem quiser fazer parte do clube também. Então, bora lá, pessoal! Voltando para o filme, depois que o Robert matou geral, um mafioso russo chamado Ted chega a Boston para procurar quem é que fez essa chacina. E esse Ted é tipo uma versão do mal do Robert ali, estrategista, com o corpo todo tatuado, assim, das mais diversas imagens satânicas, para mostrar mesmo que ele é o grande vilão do filme, sabe? E é aquele personagem que dá prazer, assim, em torcer contra. E o Ted, ele se junta ali a um grupo de policiais corruptos para obter mais pistas, né? Um desses policiais é o David Hubbard, nosso querido Jim Hopper, lá de Stranger Things, pessoal. Então, o segundo ato de O Protetor é um jogo de gato e rato, sabe? Com o Ted rastreando e caçando o Robert, matando a Mandy, a menina lá que tinha dado informações no hospital para o Robert. Claro que, enquanto isso, nosso vovô-herói ali, Denzel, descobre que os homens que ele matou faziam parte da máfia rússia, lideradas por Vladimir Pushkin, e que o Ted, na verdade, se chama Nikolai, a pessoa que sempre é mandada, assim, para resolver os problemas, sabe? Logo, o Robert entende que os russos nunca vão parar, a não ser que todos estejam mortos. E desse jeito, então, ele começa capturando o Frank, né? O policial corrupto vivido ali pelo David Harbour. Eles vão até um depósito, onde os russos, eles guardam e lavam o dinheiro. E o Bob, o Robert, ali, consegue fazer com que todos os gangsters, eles se rendam e amarra eles numa sala lá, que está cheia de dinheiro, que fica de presente para a polícia. O Robert também convence o Frank a dar algumas informações, né? Dando um sermão do que é ser um bom policial. Ele também entrega um cofre que descobre informações sobre o Pushkin e vários negócios. Desse jeito, ele encontra ali alguns petroleiros e vai lá explodir. E essa cena é muito anos 90, anos 80, com o Denzel Washington caminhando lentamente, enquanto todo o negócio dos russos vai pelos ares. O terceiro ato, então, vai acontecer na nossa Leroy Merlin americana, no trabalho do Robert, onde o Ted e vários outros capangas fazem os funcionários e amigos do Robert de refém, para atrair ele para lá mesmo. Como eu disse, não tem nada de original no filme, mas é aqui que o filme vai entrar numa mistura de esqueceram de mim para adultos, sabe? O lugar é o território do Robert. Ele conhece todos os detalhes, as luzes, o sistema de som, as câmeras. Mesmo no escuro, ele conhece os corredores. Enquanto ali os russos, eles estão fortemente armados. O Robert, ele faz qualquer ferramenta da loja ser uma arma mortal. Ele é tão confiante, assim, que nem pega as armas dos russos enquanto está matando eles. E é genial o jeito que ele vai usando o lugar, assim, a seu favor. Tem um que é enforcado, assim, por um arame farpado. O Robert, ele se move furtivamente, né? Mata outro capanga lá com uma furadeira, por exemplo. Tem uma luta que ele acaba até esfregando a cara do russo no chão, que está cheio de vidro. Essa cena, eu cheguei a me revirar ali no sofá, sabe? E as lutas acontecem até que somente sobra ali Ted, que é morto por uma pistola de pregos ali, onde o Bob atira diversas vezes até que uma acerta o pescoço dele. Mas calma, calma, que não acabou o filme por aqui, né? Lembra que eu disse que só acabaria ali quando todos os russos, eles estivessem mortos. Então, três dias depois, Robert, ele está em Moscou, na casa do chefão russo, o Vladimir Pushkin, que é surpreendido saindo do banho, né? Ele encontra o Robert. Mas nisso as luzes se apagam, o Robert some, e o banheiro fica inundado pela torneira da pia ali que estava aberta. O que o Pushkin não sabia é que o Bob, ele tinha cortado ali alguns fios, deixado eles expostos, dando uma morte mais elegante ao chefão russo, porque ele é eletrocutado. Desse jeito, a gente vê o Bob indo embora, caminhando de boa ali, enquanto vários guardas já estavam mortos, atirados pelo chão. É o final mais clichê possível, né? E com o Robert de volta a Boston, ele é abordado ali por uma Alina que não está mais machucada, né? Que conseguiu, assim, até um novo emprego, e agora ela pode recomeçar sua vida. E o filme acaba ali com o Robert McCall sentado na sua lanchonete, mexendo no seu notebook, onde ele vai responder uma mensagem se oferecendo para ajudar alguém. E isso nos remete diretamente para a série dos anos 80, que eu mencionei ali no início do vídeo. O filme teve um custo baixíssimo de 55 milhões de dólares, e arrecadou 192 milhões. Teve um lucro aí de 50 milhões para um filme que simplesmente repete uma fórmula já conhecida. Por isso, ele ganhou mais duas sequências. Mas, pessoal, esse foi o resumão de O Protetor 1. Eu ainda vou fazer análise, já vou gravar o filme aí do Protetor 2. Mas comentem se vocês assistiram esse filme, que acharam, se vão, se pretendem assistir Protetor 3. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de conferir nosso podcast. O link está sempre na descrição. É isso aí, gurizada. Tchau, tchau.